No Domingo Passado Piteira Francesa e Anel de Doutor Pra dar mais pinta de credor Calção Rosa Choque Chapéu de Palinha E retirei do penhor Estava numa de horror No meio da praia Fui logo cercado Com lindas garotas Umas gostosas, outras marotas Enquanto os playboys E água na boca Pra que lago de lado Olhos de jacaré dopado E eu, o seu Silva Num papo avançado Outro lado a sorrindo Aquele grupo feminino Convidei a primeira Para dar um mergulho Na água gelada Para acalmar minha vanguarda Enquanto na praia As outras pequenas Se inspiravam dizendo Esse moreira é um veneno Saí todo prosa Convidei a segunda E depois a terceira Para entrar na brincadeira Beijei todas elas Peguei meu carango E saí do local Foi um tremendo carnaval Enquanto a moçada De longe me olhava Com água na boca Deixei a turma quase louca Muitos anos de vivência Corpo limpo sem variz Já enfrentei o Leão da Metro E com ele eu posso Corpo limpo sem variz O que teve